Olá, Primeira Série, tudo bem com vocês? Então hoje vamos ver um assunto extremamente importante que é a parte de quantidade de movimento e impulso. Bom, então vamos lá. Se eu quiser colocar esse navio aqui em movimento apenas empurrando, eu não vou conseguir, né? Só se fosse o Superman. Então os cientistas tiverem uma ideia. Qual é ou quais são as grandezas físicas que estão envolvidas na dificuldade que eu tenho de colocar um corpo em movimento ou mesmo de parar um corpo? Então se você observa aqui, se esse navio aqui fosse bem pequenininho, bem pequenininho, com uma massa muito pequena, eu ia conseguir colocar ele em movimento, né? Ou seja, a grandeza física associada à dificuldade de colocar esse corpo em movimento qual é? É a massa desse corpo. Então corpus de grande massa, eu vou ter uma dificuldade maior em colocar esse corpo em movimento, né? Então colocar uma formiga em movimento é muito mais simples do que colocar um elefante. Agora, olha só, tem um outro porém aí. Mesmo a formiga tendo uma massa muito pequena e eu tenho maior facilidade de colocá-la em movimento, se ela estiver em alta velocidade, eu também vou ter dificuldade em pará-la, não é isso? Ou seja, presta atenção, tem duas grandezas físicas aí associadas à inércia do corpo, associada à dificuldade que eu tenho de colocar esse corpo em movimento ou simplesmente de parar esse corpo. Quais são essas grandezas que estão envolvidas? Vamos lá, então. As grandezas que estão envolvidas são a massa de um corpo e a velocidade de um corpo, tá? Então isso que nós vamos chamar de quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento são essas grandezas que estão envolvidas com a dificuldade que eu tenho de parar um corpo ou de colocá-lo em movimento. E quais são essas grandezas que vão dificultar essa ação? A massa e a velocidade. Então o produto da massa e da velocidade é o que nós vamos chamar de quantidade de movimento, tá? É um Q maiúsculo, tá? Então Q maiúsculo vai ser a nossa quantidade de movimento. Q maiúsculo é massa vezes velocidade. Bom, mas essa equação, ela se torna extremamente importante quando eu analiso o caráter vetorial dela. Isso é muito importante, hein? Então sempre quando vocês forem representar a quantidade de movimento, calcular a quantidade de movimento, preste atenção porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Cuidado com isso. Então se eu for somar duas quantidades de movimento, tem que prestar atenção nesse vetor, tá? Então olha só, qual vai ser o módulo dessa grandeza, essa quantidade de movimento? O módulo é a intensidade, né? Então o módulo é massa vezes velocidade. Qual é a direção? A direção vai ser a mesma do vetor velocidade. O sentido também do vetor velocidade. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a velocidade do mesmo. Tá? Bom, e qual é a quantidade de movimento para um sistema de partículas? Observe aqui que aqui é um sistema de partículas isolado, né? Então a quantidade de movimento total, total, tá? Vai ser a soma vetorial, presta atenção, eu não estou falando que é uma soma aritmética. Eu estou falando que é uma soma vetorial. Então a quantidade de movimento vai ser a soma vetorial de cada partícula aqui. Então para eu saber a quantidade de movimento total, basta eu fazer a quantidade de movimento de todas as partículas. Vocês conseguem entender qual é a importância disso? Então se você acredita que o universo estava concentrado em um único ponto, então se eu calcular a quantidade de movimento desse único ponto, eu consigo saber a quantidade de movimento de todo o universo. Tá? A massa desse universo, a velocidade desse universo. Mas por enquanto vamos nos basear em coisas mais simples. Por exemplo, eu tenho um corpo e esse corpo explode, vai vários pedacinhos para cada lado. É isso que eu estou querendo passar aqui. Então se eu tenho um corpo único aqui, se ele explode em vários pedacinhos, para eu saber a quantidade de movimento total antes da explosão, basta eu fazer o quê? A quantidade de movimento de cada partícula. Então se eu sei a quantidade de movimento total, eu consigo determinar das partículas. Se eu sei das partículas, eu consigo determinar o total. Bom, então o que é um impulso? Imagina que eu tenho um corpo aqui, pode ser uma bicicleta, um carro, ou qualquer corpo, uma cadeira, e você faz uma força nessa cadeira, colocando ele em movimento. Essa força atua durante o intervalo de tempo, delta T. Então o impulso da força, o impulso da força, vai ser a força vezes o intervalo de tempo. Então observe aqui que o impulso também é uma grandeza vetorial. Qual é o modo desse impulso? Força vezes delta T. Qual é a direção? O mesmo do vetor força. Qual o sentido? O mesmo do vetor força. Então que impulso? O impulso vai ser agora a força que você está exercendo em um corpo em um intervalo de tempo. Então se a força for 10 N, em um intervalo de tempo de 2 segundos, basta ficar 10 vezes 2 para você ter um módulo desse impulso. Observe que até agora eu não falei da unidade de nenhuma grandeza. A partir de hoje, eu só vou falar da unidade das grandezas que vocês ainda não sabem, ou que é difícil determinar. A unidade dessas grandezas aqui, a quantidade de movimento e impulso, é super simples. Eu não preciso mais ficar mostrando a unidade de Q, por exemplo, da quantidade de movimento. Qual vai ser a unidade aqui da quantidade de movimento? A unidade de quantidade de movimento vai ser a unidade de massa vezes a unidade de velocidade. Claro que você vai estar usando no SI. Qual a unidade de massa? A unidade de massa é o quilograma. Então vai ser o quilograma vezes a unidade de velocidade, que é metro por segundo. Então a unidade de Q, a unidade de quantidade de movimento vai ser o quê? Quilograma vezes metro por segundo. Por quê? A unidade de massa você já sabe, a unidade de velocidade você já sabe. Então sempre que aparecer uma nova grandeza física, eu não falar unidade é porque é fácil determinar a unidade. Vocês sabem determinar a unidade. Uma vez que você tem a fórmula, você tem a unidade. Então a unidade de quantidade de movimento vai ser unidade de massa vezes unidade de velocidade. Quilograma vezes metro por segundo. E qual vai ser a unidade de impulso? Vai lá. Um tempinho para que você responda. Fala para mim. Isso aí. Então a unidade de impulso vai ser a unidade de força vezes a unidade de tempo no SI. Ambas no SI. Qual a unidade de força no SI? Newton. Qual a unidade de tempo no SI? Segundo. Então a unidade de impulso vai ser Newton vezes segundo. Presta atenção. Muitos de vocês já vão falar Newton por segundo. Não tem barra. Não é divisão. Então não é por segundo. É apenas Newton vezes segundos. Newton segundos. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então gente, eu pulo já só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.